Hoje a gente vai modificar um pouquinho esse tapa. Eu resolvi dar um tapa no visual numa cadelinha de Osasco, lá em São Paulo. Cadelinha. Cadela, cachorra? Cachorra. Mas então não é tapa no visual? É tapa no au-au. Tapa no visual, au-au. Ela chama a Xuxa e... um beijo, Xuxa, falando em Xuxa. Beijo, dona Alda. E nós chegamos até ela porque a Dina, que encontrou a Xuxa abandonada na rua, pediu a nossa ajuda pra encontrar um dono pra Xuxa. Entendi. Aí a danada... mas ela é bonitinha. É bonitinha, né? Mas é porque ela tava maltratada, gente. Tava judiada. A nossa equipe foi lá visitar, conhecer a Xuxa e tal, e resolveu dar um dia de princesa pra ela. Ah! Dá uma olhadinha só, rodou. Mas... Ela tem nome de estrela, carisma de estrela, mas nem de longe tem a aparência de uma estrela. Xuxa é uma cadelinha vira-lata de dois anos que foi encontrada na rua por Dina, essa paulista de Osasco que cuida de cães abandonados. Há cinco anos, Dina e a filha Laís começaram a resgatar cães abandonados pra tratar e encaminhar pra adoção. A Laís começou... Mãe pega, mãe pega, mãe pega. A gente achou um absurdo jogar os animais na rua, e como se eles não fossem nada. Por isso que a gente ajuda mesmo. A família já cria a Sandy, de 13 anos, o Goró, de 6, e a Mel, de 5 aninhos, que também foi tirada da rua. Xuxa foi um dos cães que tiveram a sorte de cruzar o caminho da Dina. Eu passava de carro e via. Ela ficava num ponto de ônibus, debaixo de um banco, né? Só como eu estava com a Malu, com sete filhotes aqui, eu fechava meus olhos e falava, não posso resgatar. Num dia de chuva, há dois meses, Dina não resistiu. Levou a Xuxa pra casa e logo começou a procurar um lar pra cadelinha. Ela só não sabia que a Xuxa estava grávida. Aí, depois de uma semana, ela teve os filhotes. Vieram 11, nasceram dois mortos e ficaram nove. Eu já doei seis e agora tem três. Eu acho que ela merece um lar. Um bom lar. Pelo que ela já passou, né? É, Laís, a gente torce mesmo pra que isso aconteça logo. Se com essa carinha linda já fica difícil resistir aos encantos da Xuxa, imagina se a gente der uma forcinha. Então tá decidido. O mais você vai dar de presente pra ela um tapa no visual. Au au. Já vai a Xuxa, ainda com carinha de cadela borralheira, viver o seu dia de cindelela. Vai ficar linda. Tchau, Xuxa. Tchau, Xuxa. A Xuxa vai ganhar um tapa no visual. Au au, de dar inveja em qualquer cão de raça nobre. Quem vai cuidar dela é o cara que é uma fera na arte de tosar cães, William Galhar. William tem 27 anos, 13 de profissão, e venceu um concurso que aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que é considerado a Copa do Mundo dos Tosadores. Ele tirou o primeiro lugar tosando à mão um terrier, sem a ajuda da máquina. Chique, hein, Xuxa? Oi, Xuxa. Tudo bem? Você que é a princesa de hoje, é? Vamos tomar um banho, ficar bonita. Tô vendo que você tá toda descabelada já. O William faz o primeiro contato com a Xuxa, pra ganhar a confiança dela. Bom, a Xuxa já virou minha amiga, e agora ela vai ter um dia de princesa. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. A Xuxa parece pouco à vontade no pet shop. Assustada, ela até treme um pouquinho. Depois de uma vida dura, perambulando nas ruas, a cadelinha vai ganhar um tratamento VIP pela primeira vez na vida. E eu vou fazer um corte à lá Neymar, na Xuxa. Ela vai ficar super diferente, com o visual descolado, né? E o importante é que ela também não se estresse e fique bem aqui, tá bom? Vamos começar. William começa a parando os pelos embaraçados da Xuxa. O corte de cabelo que o William escolheu pra compor o próprio visual, mostra bem o estilo que ele adota pra tosar os bichos. E aí agora a Xuxa vai pro banho fazer uma escova tropical. Do que que ela vai fazer a escova tropical, Jéssica? De cupuaçu, né? Pra hidratar esse pelo, deixar ela super cheirosa. E aí daqui a pouquinho você já confere a Xuxa pronta. Vamos lá? Vocês ouviram isso? Escova tropical de cupuaçu? Tá pensando que o nosso tapa no visual ao ao é brincadeira? Quantas mulheres têm o privilégio de hidratar os cabelos com tanta sofisticação? No tanque antes do banho, o William faz a higienização das orelhas. Esse cuidado é um luxo pra um bichinho que viveu nas ruas tanto tempo. Depois de tanta chuva, poeira e fumaça de carros, um banho desse dá até pra fazer sonhar, né? Olha a carinha de prazer da Xuxa. Hora de secar os pelos. Depois de seca, quem diz que essa aí é aquela cachorrinha descabelada de minutos atrás? Agora ela tá super cheirosa, tá com cheirinho de cupuaçu. E agora eu vou fazer o acabamento, né? Aquela hora eu trabalhei com a máquina, agora eu vou trabalhar com tesoura, desenhar aqui o formato do rostinho que eu imaginei pra ela. E daqui a pouquinho você confere o final da Xuxa transformação. Vamos lá? E aí, como é que a Xuxa ficou? Muito legal, Ana, gostei. Gente, ó, mas a receita é boa, né? Banho, carinho, bom tratamento, carinho de novo. Você viu que ela já tava lambendo todo mundo ali, né? Tá feliz, mas ela já tava bonita assim. Então, ela tá cheirosa, mas ainda não virou cinderela. Agora você vai ver como é que ela ficou. Quer ver, vamos olhar? Rodou. Com o pente, o William vai dando forma ao penteado. Aos poucos, surge um topete que já ficou conhecido mundialmente. E olha só que luxo, gente. O William passa a chafinha no topete da Xuxa com um pouquinho de laquê pra fixar bem. Pra dar aquele toque de estrela no visual au-au da Xuxa, nada melhor do que uma coleira cheia de estilo e um pouco de brilho no focinho e no penteado novo. Ficou um charme, não ficou? A Xuxa ficou pronta. Uma cachorra super bacana. Gostei que procura também um cachorrinho. E às vezes você vê um vira-latinha apenas com um corte, um pouco de carinho, um banho diferente. Vira um cachorro tão lindo ou tão diferente quanto o cão de raça. Do lado de fora do pet shop, a Dina e a Laís esperam pela Xuxa. Ai, que linda. Xuxa! Xuxa, que linda você ficou, menina. Dona as pedras. Ficou linda, viu? Você é uma funk moderna agora. Ficou muito bonita. A Xuxa deve ter ficado muito feliz e a gente espera agora conseguir um lar pra ela. Se antes, mesmo descabeladinha, a Xuxa já era uma fofa. Quem é que vai resistir agora depois desse tapa no visual? Au, au! Arrasou, Xuxa! Nossa! Que linda que ela ficou! Ficou uma gata! Eu gostei! Não ficou uma gata? Ficou linda, linda. Dá uma olhada o que ela era antes e o que ficou agora. Estadinha, né? É legal esse tapa no visual, não é? Olha que chique! Eu gosto dela de dois jeitos. Eu também. Ficou muito linda, eu gostei. Só pra relembrar, a Dina e a Laís gostariam que alguém adotasse a Xuxa. Então, quem tiver interessado em adotar essa fofurissima que é essa menina aí, você pode mandar o seu contato e o seu desejo pra www.globo.com barra mais você. Isso aí. Entra lá, tem um lugarzinho lá que você entra e fala olha, eu quero adotar. Aí fala quem você é e tal, da onde é. E aí as meninas entram em contato, tá bom? Isso mesmo. E o William, o tosador campeão. O cara é muito fera, hein? Aí já que a gente tava lá, ele fez uma surpresa que você pode, de repente, fazer no seu cão também. Por quê? Do jeito que você quiser. Quer ver? Roda pra mim pra ver o que ele fez. Olha o tamanho desse pudro ali. Caramba! Esse é o Speed Pudro Gigante. Nossa, essa belinha de ele, ela se apaixona por ele. Olha que pitelo de pudro! Depois da tosa, ele deixa o Speed bem limpinho e fez um desenho. Fez um desenho do lado. Que legal, William! Olha que cheio. Ele é campeão, o Speed. Não é fraco não, hein? Que lindo! E agora ele ficou mais agente, olha, né? Ele usa uma espécie de caneta que sopra como se fosse uma tinta não tóxica e que faz um efeito de spray. Ficou bem bonito, né? Adorei, William! Parabéns, viu? Bom, eu vou aproveitar duas coisas, né? Já o...